Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua rádio Rio de Janeiro o programa Conversando sobre a mediunidade. Olá amigo do ouvinte da Rádio de Janeiro. No programa de hoje nós vamos conversar sobre a mediunidade. Meu nome é Deusa Nogueira e nós vamos abordar alguns aspectos de uma página. De uma página que foi recebida pela mediunidade psicográfica do nosso irmão Francisco Cândido Xavier. Está contida no livro Segue-me e tem o título Na Seara Mediúnica. O dito bíblico é o seguinte. É uma anotação de Mateus em seu capítulo 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? E Emmanuel vem nos trazer ao seu ponto de vista, a sua visão sobre esta fala de Jesus. Ele começa assim. Todo médium, trazido a seara espírita cristã para fins determinados, está obedecendo de maneira indireta aos desígnios e mensageiros de Jesus, que conferem recursos e oportunidade de trabalho a cada um, conforme as suas aptidões e necessidades. E nós vamos assim pensar um pouco sobre este parágrafo, em que ele fala do médium, mas ele vai falando do médium espírita e do médium cristão. Ele fala para fins determinados. Qual é a finalidade da mediunidade? Em O Livro dos Médiuns, Erasto nos fala que o principal objetivo de nos comunicarmos convosco é para provar a vós mesmos que sois um espírito imortal. Parece às vezes até repetitivo, mas nós pensamos nas consequências educativas desta afirmação. Então, será que a gente tem consciência de que se é um espírito imortal? Porque ciência nós temos, porque a doutrina é riquíssima ao nos trazer esta informação. É uma informação preciosa. E a imortalidade da alma é um dos fatores, é uma das bases em que se alicerça a nossa doutrina espírita. É uma das verdades da nossa doutrina. Então, ciência nós temos. Mas será que a gente tem consciência? E o que seria a consciência? Será que essa realidade de que somos imortais funciona nos nossos desafios da vida diária? E que desafio é esse? Cremos que o primeiro desafio é o próprio corpo que nos serve. Ou, aliás, o primeiro é o próprio tempo. Temos consciência de que somos imortais na utilização do tempo que nos é dado por Deus. Como é que a gente usa o tempo? Como é que a gente sente o tempo? Ontem mesmo, estava num determinado grupo e a pessoa falava assim, é, meu tempo está acabando. Será que o tempo acaba? Ou será que é o corpo e as questões materiais que se deterioram, que são transitórias? Isso é uma questão que eu tenho que ter consciência. Porque, se não, meus amigos, a maturidade fisiológica, ou melhor, até, muitas vezes, a decrepitude que o corpo vai tendo, pode me gerar um desânimo, pode me gerar uma ideia de paralisação, de desistência, que não é o objetivo da vida. Sabemos de espíritos, como Kardec, que foi se dedicar à doutrina já na chamada terceira idade. E olha que produção boa, olha que coisa difícil seria se ele não pegasse nessa instrumentação, nesse trabalho, e abraçasse com todo o seu empenho. Então, a gente tem que estar atento, porque, muitas vezes, a gente tem o conceito, mas ele não funciona em relação ao nosso próprio funcionamento de vida. Desculpe a redundância. O nosso corpo, então, o tempo, o grupo familiar que nós estamos. Se a vida tem uma finalidade, o grupo familiar em que estamos inseridos, também tem. Será que nós conseguimos ver, assim, cada um com a sua singularidade, cada um nos ensinando algo, cada um nos exigindo algo, porque a família também é uma, como diz no livro A Vida em Família, é um livro, assim, bem importante, a gente até brinca que, quando nós casamos, o Altivo nos deu de presente com a assinatura de muitos companheiros. É A Vida em Família, de Rodolfo Caligares. E ele começa falando que a família é uma agência educadora por excelência. Ele fala em excelência. Será que eu estou vendo a família como um ponto de educação? E será que eu entendo a educação como um fator que, muitas vezes, vai me contrariar, vai me tirar da zona de conforto, vai me desafiar a um esforço maior no campo de vista material e no campo de vista moral? Porque a educação não é só fazer o que eu sei, mas é uma proposta de aprendizado. E que esse aprendizado, ele não está restrito a uma única existência, mas a várias. Esse conceito da imortalidade, na minha questão da profissão, nas minhas habilidades, nas minhas renúncias, na vida social, na vida religiosa, Então, eu tenho, e essa análise, meus amigos, ela não acaba. Como diz a nossa Nádia, ela, do Culto Vale, ela fala assim, quanto mais a gente se aprofunda, mais a gente tem que se aprofundar, porque é o campo da reflexão. E a reflexão vem a partir da constatação da nossa experiência diária. Daí, amigos, quando ele fala que cada médium, e aí vamos já trazer o campo da mediunidade, cada médium que está trazido a ser a espírita cristã, para fins determinados, está obedecendo a quê? Aos desígnitos e mensageiros de Jesus, que conferem recursos e oportunidades de trabalho a cada um, conforme suas aptidões e necessidades. E aí vem muito, é muito interessante, que a gente vê muitas vezes aquele médium, que ele vai a casa espírita uma vez por semana. E tem aquele que vai algumas vezes. E muitas vezes surge aquela conversa assim, puxa vida, fulano só vem uma vez, hein? Ou aquela crítica era bem inversa, fulano está quase todo dia no centro. Meus amigos, cada um de nós tem necessidades e tarefas específicas. As necessidades são criadas por nós, mas as tarefas nos são presenteadas por Jesus. Então, nós temos que respeitar muitas vezes aquele companheiro que vai uma vez por semana na casa espírita e é objeto, às vezes, da nossa crítica, do nosso olhar de soslaio. Muitas vezes, a tarefa dele é essa, é ir àquela data na casa espírita. E ele tem outros setores, outras demandas na sua vida, como a vida doméstica, uma vida profissional. Bem intensa e, na verdade, ele doa à mediunidade aquele tempo que sobra ou que ele dispõe. E isso é muito bem-vindo e isso faz parte da sua tarefa. E a gente até fala que isso faz parte do seu projeto reencarnatório. Aquele outro que já frequenta mais vezes a casa espírita, aquele outro que tem mais tarefas, vamos olhar o campo também da necessidade. Não é que seja necessariamente um missionário, mas muitas vezes a necessidade está na casa espírita para se reabastecer da ideia do bem, dos conceitos do bem, para, no contato com os amigos espirituais, reafirmar em sua própria consciência de que o bem vale a pena. E, a partir da constatação desse conceito, esse companheiro, ele volta mais forte, ele volta mais reanimado para as outras tarefas, no seu lar, na vida profissional, na vida social, no local em que mora, seja lá, é de que natureza for o seu desafio. Então, é esse entendimento que a ideia da imortalidade vai trazer para nós. E aqui, Emmanuel, eu falo em aptidões e necessidades. Vamos perceber isso. Não vamos exigir nem de nós mesmos, nem dos outros, aquilo que ainda não temos condições de produzir e de oferecer. Bem, amigos, estamos nós aqui conversando sobre a mediunidade. Meu nome é Deusa Nogueira e, nesse momento, a gente está analisando no livro Segue-me, de Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, editado pela Casa Editora O'Clarim, a página na Seara Mediúnica. E vamos para o outro parágrafo. O médium, situado entre os irmãos encarnados que lhe pedem amparo e os benfeitores desencarnados que lhe esperam a cooperação, é razoável pergunte cada medianeiro a si próprio na esfera dos serviços consagrados ao bem. Então, nesse momento, Emmanuel vai fazer uma colocação muito interessante, porque o médium está entre os amigos encarnados que pedem apoio e os desencarnados benfeitores que estão ali para ajudá-lo. Por isso, a palavra médium vem do latim, quer dizer meio, intermediário. Ele está intermediando isso. A partir desse momento, Emmanuel vai fazer algumas indagações acerca da nossa posição como intermediários. Nesse momento, ele não vai nem avaliar os benfeitores, nem os espíritos que chegam, não. É a nossa posição humana como alguém que está intermediando essas duas esferas, a esfera física e a esfera espiritual. Então, ele faz umas perguntinhas para nós. Como é que eu sou? Um operário fiel ao dever ou um amigo desprevenido de responsabilidade que aparece na oficina apenas de quando em quando com o evidente menospredo dos compromissos assumidos? Essa pergunta é interessante. Se é fidelidade, lealdade ao dever. Se eu tenho um compromisso, se eu assumir um compromisso, é importante que eu cumpra o protocolo, as disciplinas deste compromisso. Trabalho numa casa, numa tarefa privativa, quase sempre para aquelas tarefas que não tem público. E quase todas as casas que abraçam essa possibilidade do trabalho privativo que fazem, elas pedem que o médium, além da tarefa privativa, ele compareça à casa pelo menos numa sessão, numa reunião pública. Pelo menos isto. E são dadas orientações para que o médium estude, para que o médium abrace alguma tarefa, outra tarefa do bem, que não seja tarefa mediúnica, uma tarefa voluntária. Será que eu estou consciente disto? Ou será que eu só vou à casa espírita quando dá, com um sentimento quase de favor? Ah, hoje não dá, não. Hoje está chuva, está sol, eu não estou muito bem, eu não vou, não. E aí, quando eu apareço, como ele fala aqui, apareço de quando em quando. Mas será que na minha vida profissional eu faço isso, eu apareço só quando eu quero, quando dá? Será que nos meus compromissos, junto à família, à organização familiar, eu faço assim? Então, o Espírito Emmanuel nos convida a uma reflexão, a um posicionamento acerca do nosso cumprimento em relação aos deveres. E ele continua com uma outra questão. Uma fonte de paciência ou um espinheiro de irritação? E aqui ele já vai trazendo não só a nossa saída particular ao trabalho, mas também o nosso trato com o outro. porque trabalhamos. E o doutor Hermann, numa página belíssima do livro Palavras do Coração, volume 3, ele vem falando com a gente assim de forma muito clara, muito lúcida, acerca do trabalho do trabalhador. Porque muitas vezes eu falo que a tarefa não dá certo ou que a tarefa não é útil em função de desagravos ou problemas com o trabalhador. Sem pensar que eu também sou um problema. Se eu não fosse uma pessoa problemática, necessitada de compaixão, de crescimento, não me seria dado o trabalho. A não ser que eu me avalie como missionário da mediunidade. Mas aí, se a avaliação vai por esse viés, não é para mim essa página. Mas como quase sempre somos trabalhadores, ele fala uma fonte de paciência ou espinha de irritação. Porque paciência é ciência da paz. E a gente vai até pensando, meus amigos, pensando bem que muitas vezes essa questão da irritação, das divergências, das discussões, elas são oriundas de algumas influenciações espirituais menos favoráveis para que a gente abandone a tarefa. Para que a gente entre em atrito com companheiros. Para que a gente seja o polo de desarmonização de um ambiente. Então, eu tenho que começar a avaliar de onde vem essa irritação. Se é minha, vamos procurar recursos para a gente melhorar? Vamos procurar recursos para a gente se autotrabalhar? E se é da espiritualidade, se a gente está sentindo que está sendo acicatado, está sendo exprimido por essas questões, vamos começar a orar. Vamos começar e o evangelho é muito bom. A gente lembra de amigos queridos, queridíssimos. Um deles é o Paulo Cordeiro que está na vida espiritual hoje. E ele uma vez falou assim, mana, estou internado no bem-aventurado e misericordioso perdão das ofensas. Estou internado enquanto eu não resolver ou não saio desse capítulo. E a gente ria muito da expressão internado, mas esse internado pode ser substituído por interiorizando. Porque às vezes eu sei o texto de Corde e falo até para o outro, mas eu não paro para analisar o funcionamento desse conteúdo na minha vida diária. E é algo que a doutrina pode nos oferecer. Altivo Panfiro, querido amigo, eu peço muito desculpa de eu falar muito nele, mas é porque além de ser amigo eu consegui aprender pontos importantes na minha vida, referências importantes na minha vivência. E o Altivo falava que nós médiuns estudiosos da doutrina espírita teríamos que ter a habilidade de procurar no evangelho a lição necessária para o nosso problema. Contando, amigos, que a gente é espírita há um determinado tempo e no nosso momento a gente abria a página ao acaso. Era assim, estou com problema. Ah, Deus, você está com problema? Abre a página, aí é o acaso que sai e você analisa. A gente não está desmerecendo esse processo, é um processo interessante. Mas eu posso começar a fazer aquilo que Santo Agostinho fala em O Livro dos Espíritos, que é conhecer a gente mesmo, fazer o relatório da vida moral. E o que é o relatório da vida moral? Eu começar a analisar o que me levou àquele estado de irritação profunda. O que me levou àquele estado? É porque eu fui contrariado? É porque eu estou com ciúme, inveja de algum irmão? É porque eu estou cansada de fazer determinada tarefa e eu quero passar para uma outra tarefa? É porque aquela tarefa não está mais fazendo sentido para mim e eu estou procurando um meio para sair dali? Uma desculpa? Vamos analisar, meus irmãos. E Emmanuel faz uma outra pergunta para todos nós. Um engenho pronto para entrar em atividade ou um aparelho destrambelhado habitualmente reclamando conserto? E quando ele fala engenho, eu acho muito interessante porque o engenho, ele não é sozinho. e ele não tem, ele tem o valor do trabalho, mas o engenho sem funcionar, ele vira um ferro velho, um monturo. E o engenho tem que estar com as peças lubrificadas, com as peças aptas a exercer a sua função para que o companheiro, o operário que vá usar aquele engenho tenha facilidade na execução. Será que a gente tem se azeitado, vamos dizer assim, com o óleo da prece, o silêncio, a crítica, a questão do mal? Será que a gente está se preparando realmente para a tarefa? É isso, porque senão a gente às vezes chega como aparelho destrambelhado, às vezes é até admissível, mas se eu sempre chego no trabalho desharmonizado, o que é que está havendo comigo? Como é que está o meu capricho em relação a essa mediunidade, a esse engenho, a esse trabalho da sensibilidade que a espiritualidade me deu? Como é que estou cuidando da minha mediunidade? e ele continua, um colaborador das boas obras ou um agente de pessimismo congelando as energias do grupo? Sabe aquela história que a gente só fala e só vê o mal? Isso congela as energias. Hoje mesmo, amigos, a gente foi fazer um trabalho pequeno, uma cirurgia pequenininha mesmo, eu sempre faço da bolinha que estava no joelho, um cistozinho, foi uma tarefa simples, mas exigiu centro cirúrgico, foi um cirurgião que fez tudo isso. E é claro que eles pedem para a gente chegar cedo, nós chegamos cedo. Então, eu estava lá no hospital e daqui a pouco alguém senta perto e começa a criticar e a falar só de coisa ruim. Ah, porque eu fui fazer um exame e não foi assim, não foi assado e eu fui ouvindo um pouquinho, daqui a pouco eu levantei e troquei de lugar. Porque aquele tipo de fala, aquele tipo de reclamação poderia interferir no meu estado psicológico e até interferir no momento da cirurgia, porque a gente sabe o quanto a nossa mente ela interfere nos efeitos. No caso espírita, a gente está sendo um instrumento de apoio, um instrumento de compreensão ou a gente está sendo um instrumento de pessimismo. E ele continua, um instrumento de bem ou de mal, um instrumento do bem ou um canal para as influências menos felizes, um companheiro no auxílio dos outros ou um trarefeiro que somente busca as próprias obrigações quando a enfermidade ou aprovação lhe bate em a porta, um tronco palisteio firme dos irmãos que passam cansados e sofredores nos caminhos da vida ou uma sensitiva que se fecha em milíndres ao toque da primeira contrariedade. Uma alavanca de apoio ou uma escora sem qualquer resistência. Pergunte o médium a si mesmo o que representa a ele na equipe de ação que foi chamada a integrar e reconhecerá facilmente o que tem sido e o que pode ser à frente do próximo a fim de que os talentos mediúnicos por empréstimos do Senhor não lhe brilhem na vida em vão. Então, meus amigos, que Emmanuel nos convidando a analisarmos a qualidade da nossa atuação. É claro que a maioria de nós não pode se considerar como o Chico Xavier, o Divaldo, esses irmãos missionários, mas a gente pode fazer a tarefa com cuidado, com capricho, com respeito, a gente pode fazer isso. E é esta a proposta desta manhã de hoje que possamos analisar se o que o Erasto fala que o principal objetivo de nos comunicarmos convoscos é provar a voz mesmo que sois um espírito imortal se isso está funcionando no nosso dia a dia na vida de cada um de nós. Seja o dia de luz, seja o dia de paz, seja o dia de excelentes decisões. Até o próximo programa, se Deus quiser. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a mediunidade.